Hoje eu vou chegar na minha madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje eu vou mostrar muita comanda Quando você veja com os amigos Ela não tem culpa nos meus céus Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Quando ela me abraça e me beija Alguém fica e me deixa dividido Uma decisão no olho da noite E a outra decisão no olho da noite Se ela me abraça e me beija Eu não conheço o meu passado Eu não conheço o meu passado Não tenho uma missão a ver Porque não é que o certo me faz Eu não conheço o meu passado Eu não conheço o meu passado Eu não conheço o meu passado